Jornal da Manhã Que isso? Vai pra cima! Vai pra cima! Já me deu, já me deu! Vai lá no esvelhar, pra cima! Vai lá no frente! Que porra! É com ele tudo! Bora pra cima! 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 Vai 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 pra cima! Qual dos dois? Os dois! Os dois! Não é pra cima! Eu os dois! Vai pra cima! Ou deixa eu sehr riqueze! Tá aberto! Parrana! O que é isso? O que é isso?